E aí, tudo maravilha, tudo bem com você? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de domingo 7 de novembro de 2020, vamos encher-se. Miliciano Adriano Danóbrega fazia parte de rachadinhas de Flávio Bolsonaro, diz Ministério Público do Rio. Caso Mariféria, Ministério Público quer impedir advogados de usar a imprecedência das vítimas de violência sexual. Líderes mundiais parabenizam Biden pela vitória à Casa Branca. Amargurado, Trump não aceitará derrota para Biden, apontam fontes. Lebron Rapnow, Susan Biles, atletas comemoram vitórias de Biden nos Estados Unidos. Conheça a história de Japonai, o MC que viralizou depois de levar gravata de segurança no metrô. Olho na tela, na coluna esplanada. Opositores de Bolsonaro estudam denunciá-lo por abuso de poder. Funcionalismo promete a enxurrada de ações na Justiça, se reforma a passar no Congresso. Na coluna informe do dia, do Sidney Resende, na Guerra pelo Rio. Presente do Supremo-Ministro Luiz Fux recebeu na terça-feira Bruno de P, Cláudio Castro, Governo do Estado e André Siciliano, Presidente da Alerja. Estação Guinhard do BRT fica destruída após incêndio. Seis países reportaram casos de Covid-19 em V11, diz OMS. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, Flamengo. Vai a CBF tentar a liberação de Pedro e Everton Ribeiro da seleção. Cavalier e Warley testam positivo para Charon Aviles e desfalcam o Botafogo. Médicos Maradona se diz Preocupado com o futuro do craque. Eleição no Vasco, tem momento de confusão e agressão física. Calu treina e aumenta as chances de voltar a jogar no Botafogo. De volta. Ídolo do Botafogo, Gotardo avalia o momento do clube e diz Só faz futebol quem entende de futebol. Flamengo tenta parcelamento na conta de Pedro, mas Fiorentina bate o pé e quer o valor à vista. CBF marca jogos atrasados do São Paulo no Brasileirão. Confia as datas. Tietê testa positivo para Covil de 19 e pode desfalcar o São Paulo contra o Flamengo. Cavalier e Warley testam positivo para Charon Aviles e desfalcam o Botafogo. Não, mas essa notícia já foi dita. Justiça suspende eleição presidencial no Vasco. Na coluna Gaza sobe para a 4. Número diamantes do cantor Thier. Aquele cantor de bagagem. Zé Felipe faz o ensaio de noivado com Virginia Fonseca. Ex-BB relata perseguição de fã e desabafa. Lua tem limite. A aprisionadora da Globo é conhecida nos bastidores pelo bom coração. Famosos marcam presença em inauguração de restaurante japonês no Rio. Renata Kyrton estreia na rádio em programa diário. Rafa Kalimann anuncia afastamento de redes sociais após ataques. Patrícia Cardoso, esposa de Marcelo Genê, morta parigão de 9 meses. Tico Santa Cruz surge usando apenas meia no órgão genital em clipe. Daniel Gentili debocha de namoro de Whindersson e recebe a resposta de humorista. Na coluna no Whatsapp, será que Joe Biden recebeu 21 mil votos de pessoas mortas na Pensilvânia? Será que... Muito bem, muito bem, muito bem... Ah, deixa eu falar uma notícia que vai ser incluída na coluna Gaza. Indiciado pela polícia do Rio, o youtuber Felipe Neto se defende em live. Onde está o crime? Agora sim, na coluna no Whatsapp, será que Joe Biden recebeu 21 mil votos de pessoas mortas na Pensilvânia? E ainda, será que Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, é pedófilo? E ainda, será que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou marca d'água secreta em cédula de votação? No destaque bizarro, Enguia escapa de virar jantar de graça ao perfurar a garganta dela em pleno ar. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Molim começa, agora. Quem pensa diferente de mim, não é meu inimigo. Podemos discordar em muitos assuntos, mas conhecemos a importância da democracia. Você, eleitor ou eleitora, escolherá neste ano um nome para a sua prefeitura e outro para a Câmara de Vereadores. É uma missão muito importante, escolher quem vai definir o futuro da sua cidade nos próximos quatro anos. E nesse momento, não importa se você é rico, pobre, de esquerda ou de direita, cada voto tem a mesma importância. Então, vamos combinar o seguinte? Busque informações sobre os candidatos, o que eles já fizeram antes, as propostas que eles têm agora. Se você escolher com atenção, vai se lembrar em quem votou e depois pode cobrar os seus representantes. Vote com consciência. O futuro da sua cidade depende do seu voto. Eleições 2020. Fique do lado da democracia. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter crédito quando mais precisa. Aumentamos o limite para mais de um milhão de clientes na mesma semana. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake. Um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa, utiliza a inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O Deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não cara! Dê! Dê o seu like! Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah! Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí ó! Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah! Já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim! Ó! Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Bom, na verdade, esta edição é a edição de domingo, dia 8 de novembro, não dia 7 de novembro. E sim, 8 de novembro de 2020, você pode confiar em minhas redes sociais, viu? As minhas redes sociais, no meu canto esquerdo da tela, o Instagram, o Twitter, o TikTok e o Facebook. As minhas contas. As minhas contas. As minhas contas nestas redes sociais, tá certo? Bom? E agora, vamos às manchetes. Vamos às notícias agora. Vamos lá. Miliciano Adriano da Nóbrega. O que a gente fazia parte de rachadinhas de Flávio Bolsonaro, diz o Ministério Público do Rio. Segundo a denúncia, no período em que a mulher e a mãe do ex-policial eram contratadas como as pessoas do então deputado, tenham sido desviados R$ 1.029.042,48 da alerja. O Ministério Público do Rio, MPRJ, afirma que o miliciano Adriano Danóbrega fazia parte dos esquemas de rachadinhas do gabinete do senador Flávio Bolsonaro dos Republicanos na Assembleia Legislativa do Rio, a alerja, quando Flávio era deputado. Segundo a denúncia, no período em que a mulher e a mãe do ex-policial eram contratadas como assessoras parlamentares do então deputado, entre 2007 e 2018, tenham sido desviados R$ 1.029.042,48 da alerja para a organização criminosa. A menção ao envolvimento de Nobre na investigação e de mais detalhes foi revelada pelo Jornal Nacional da TV Globo desta sexta-feira. O esquema das rachadinhas é investigado desde 2018 e consistia, segundo as investigações, na contratação de funcionários fantasmas em gabinete na alerja, com a conjeção de que parte do salário pago a esses assessores fosse devolvido aos parlamentares, ou seja, desviado dos cofres públicos. De acordo com o Telejornal, a investigação aponta que a mulher do ex-policial Adriano Danóbrega, Daniele Mendonça da Costa e a mãe dele, Raimunda Veraço Magalhães, foram contratadas como assessores parlamentares do gabinete ou no gabinete de Flávio Bolsonaro em 2007 e 2015, respectivamente, e eram funcionários fantasmas, ou seja, recebiam, mas não iam trabalhar. A denúncia ainda diz que Raimunda era dono de pizzaios utilizados para movimentar parte do dinheiro desviado da alerja. O dinheiro, fruto da corrupção, percorria o seguinte caminho. Conforme a investigação citada pelo Jornal Nacional, após o desvio da alerja, seguia para as pizzaias e era direcionado para contas do também assessor parlamentar Fabrício Queiroz por meio de transferências dos depósitos bancários. Queiroz, apontado como operador do esquema, foi contratado como assessor parlamentar de Flávio em 2007. Embora o miliciano Adriano da Nóbrega nunca tenha sido nomeado no gabinete de Flávio na alerja, o Ministério Público do Rio sustenta que ele integrava o núcleo executivo da organização criminosa e que tinha relação próxima com Queiroz e Flávio. Capitão Adriano teria assumido o compromisso de conseguir empregar a mulher e a mãe como funcionários fantasmas e que elas devolveriam parte do salário por meio do esquema de rachadinhas. Procurado pelo Jornal Odia oficialmente, o Ministério Público do Rio disse apenas que o caso já foi denunciado e está na justiça sob sigilo. Vamos às respostas. Ao Jornal Nacional, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que o senador não cometeu nenhuma irregularidade, que ele desconhece supostas operações financeiras entre os servidores da alerja e que os fatos serão esclarecidos no tempo e no foro adequados. A defesa de Fabrício Queiroz diz que as imputações não correspondem à verdade, o que, segundo ele, será demonstrado na defesa judicial. As defesas de Raimundo Averas Magalhães e Daniele Mendonça da Costa não foram localizadas pelo Terajornal nem pela reportagem do Jornal Odia. Caso Mário Ferrer O Ministério Público quer impedir a advogados de usar a imprecedência das vítimas de violência sexual. O objetivo é aumentar a proteção à dignidade da vítima de crimes sexuais e proibir perguntas e reutilizações de referências à experiência sexual anterior da vítima. Por prerrogativa da função, advogados são imunes às denúncias por injúio e difamação nas manifestações feitas em juízo. No entanto, após audiência do caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que foi atacada pelo advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, no processo que inocentou o empresário André Aranha Camargo da denúncia por estupro, órgãos de controle e a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, voltaram a discutir o assunto. Um desses movimentos vem do próprio Ministério Público de Santa Catarina, que enviou ao presidente Jair Bolsonaro e ao Congresso sugestões de alteração do Código de Processo Penal e do Código Penal, que aumentam a proteção à dignidade da vítima de crimes sexuais e proibem perguntas e utilização de referências à experiência sexual anterior da vítima, seu modo de ser, falar, vestir ou relacionar-se com outras pessoas. No pedido, o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Fernando Comim, aponta que iniciativas semelhantes já foram adotadas em países como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Elas apresentam dispositivos que vedam as partes referências sobre a vida sexual pretérita de vítimas e proíbem o uso de evidências para defini-la como tipo mais ou menos suscetível. Para Comim, o caso de Mariana levantou mais uma vez a necessidade de discussão sobre os limites de atuação das partes no processo penal. A proposta, no entanto, enfrenta a resistência do seccional OAP Santa Catarina, cujo presidente Rafael Horn alega que a legislação atual já impede que o ato processual seja utilizado para revitimizar o direito da vítima. Não fomos consultados a respeito, agora a nossa proposta é muito mais eficiente, gravação de todos os atos processuais para permitir o registro de todas as denúncias de violação de prerrogativa e de direito, explicou Horn ao Estadão. Segundo ele, a denúncia contra a conduta do advogado Gastão já foi oficializada às autoridades e ele passará pelo Comitê de Ética da Ordem. Pelo excesso, ele pode ser responsabilizado eticamente. A imunidade não é a salvo conduto para o advogado fazer o que bem entende. Líderes mundiais parabenizam Biden pela vitória à Casa Branca. Até agora, o democrata obteve 273 dos 538 delegados possíveis. Vários líderes mundiais felicitaram o candidato democrata Joe Biden pela vitória na eleição para presidente dos Estados Unidos, segundo cálculos de meios de comunicação norte-americanos. Biden será o novo presidente do país depois de ter conseguido os 20 votos do estado da Pensilvânia. A contagem de votos não terminou, mas dados da agência Reuters apontam que o democrata obteve 273 delegados dos 538 possíveis, enquanto o republicano Donald Trump teve 214. Após o anúncio, os principais líderes da União Europeia parabenizaram Biden pela vitória. O presidente da França, Emmanuel Macron, diz por meio de uma rede social que quer trabalhar em conjunto com Biden para superar os desafios de hoje. Os americanos escolheram seu presidente, parabéns, arroba Joe Biden, que é B-I-D-E-N, e Kamala Harris, que é arroba Kamala Harris, H-A-R-R-I-S. Temos muito que fazer para superar os desafios de hoje. Vamos trabalhar juntos. A Joe Biden é J-O-E-R, tá gente? B-I-D-E-N. Mensagem semelhante foi publicada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que parabenizou o povo dos Estados Unidos por ter escolhido seu 46º presidente. O povo americano exigeu seu 46º presidente. Parabéns, arroba Joe Biden e arroba Kamala Harris. Desejamos-lhe boa sorte. Estamos prontos para cooperar com os Estados Unidos e enfrentar juntos os grandes desafios globais, escreveu. Quem também enviou congratulações a Biden, ou parabéns, né? A Biden foi a chancerela irmã Angela Merkel. Seu porta-voz, Stefan Seibert, publicou um comunicado no qual Merkel diz estar contente com a futura colaboração com Biden. Nossa amizade transatlântica é insubstituível se quisermos superar os grandes desafios deste tempo, diz Merkel. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, também parabenizou Biden pela vitória. E também as instituições americanas foram uma notável demonstração de vitalidade democrática. Estamos prontos para trabalhar com o presidente eleito Joe Biden, para tornar nossa relação transatlântica mais forte. Os Estados Unidos podem contar com a Itália como um sólido aliado e um parceiro estratégico, escreveu no Twitter. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, também usou sua conta no Twitter, parabéns a Biden pela vitória. Parabéns ao presidente eleito Joe Biden. Espero que em breve possamos trabalhar no reforço das reações transatlânticas e na gestão de assuntos globais, como as alterações climáticas, a defesa da democracia e a segurança internacional, escreveu Costa, numa publicação em português e em inglês. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, na verdade o primeiro-ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha, na verdade, Boris Johnson, também parabenizou os eleitos. Parabéns, arroba Joe Biden e arroba Kamala Harris, escreveu Johnson. Lembrando que Kamala é com K, K-A-M-A-L-A, Harris, H-A-R-R-I-S. Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi, que é Modi, também parabenizou Biden e disse que a atuação dele como vice-presidente de Barack Obama, contribuiu para o fortalecimento das reações entre os dois países e que espera que essa relação agora atinja um patamar maior. Parabéns, arroba Joe Biden em sua vitória espetacular. Como VP, sua contribuição para o fortalecimento das reações índios e Estados Unidos foi crítica e inestimável. Estou ansioso para trabalharmos juntos mais uma vez para levar as reações índios e Estados Unidos a um patamar maior. Na América do Sul, o presidente argentino Alberto Fernandes também felicitou Biden e Kamala pela vitória. Felicito o povo americano pelo comparecimento recorde nas eleições, uma clara expressão na vontade popular. Saudações para arroba Joe Biden, próximo presidente dos Estados Unidos. Já arroba Kamala Harris, que será a primeira mulher vice-presidenta daquele país, disse Fernandes. Além de Fernandes, os presidentes do Chile, Sebastián Pinheira, do Paraguai, Maior Abdo Benítez, do Uruguai, Luiz Lacage Pou, e da Colômbia, Iban Duque, também usaram as redes sociais. Parabéns, arroba Biden e Kamala pela vitória. Parabéns, Joe Biden, próximo presidente dos Estados Unidos, e Kamala Harris, por sua vitória nas eleições. Chile e os Estados Unidos compartilham valores como a liberdade, a defesa dos direitos humanos e desafios como a paz e a proteção do meio ambiente, escreveu Pinheira. Estendemos nossas felicitações ao presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Desejamos a ele muito sucesso e reafirmamos nosso compromisso de continuar fortalecendo as relações bilaterais com base nos princípios e valores democráticos que compartilhamos, escreveu Benítez. Parabenizo o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Trabalharemos para fortalecer as relações entre o nosso país para o bem de nosso povo, disse o Uruguai e o Luiz Lacage Pou. Nós parabenizamos Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos, e Kamala Harris, primeira vice-presidenta feminina dos Estados Unidos. Desejamos a você muito sucesso em sua gestão. Trabalharemos juntos para fortalecer a agenda comum em comércio, meio ambiente, segurança e luta contra o crime internacional, escreveu o colombiano Iban Duque. Barack Obama O ex-presidente Barack Obama também usou as redes sociais para bem usar Biden pela vitória. Obama publicou um comunicado no qual disse que as eleições ocorreram em circunstâncias nunca vividas e que os americanos compareceram ao pleito em número nunca vistos. Temos a sorte de que Biden tem o que é preciso para ser presidente e já se conduz dessa forma, porque quando ele for para a Casa Branca em janeiro, ele tem uma série de desafios extraordinários que nenhum outro presidente teve. Obama, uma pandaemia, uma economia desigual, um sistema de justiça e democracia em risco e o clima em perigo, diz o trecho do comunicado. Obama disse ainda acreditar que Biden trabalhará com os melhores interesses que os americanos têm de coração, quer que ele ou não tenha-se o seu voto. Obama e pediu a todos os americanos apoio a Biden. Então, eu encorajo a todos os americanos a darem a ele uma chance e a apoiá-lo. Os resultados da eleição em todos os níveis mostram que o país continua profundamente e amargamente dividido. Será necessário não apenas para Joe e Kamala, mas para cada um de nós fazer a nossa parte, para irmos além da nossa zona de conforto, ouvir os outros, abaixar a temperatura e procurar alguém comum para seguir em frente. Lembrando que somos apenas uma nação guiada por Deus, diz outro trecho. Amargurado, Trump não aceitará a derrota para Biden, apontam fontes. Alternativa para 2024, o vice-presidente Mike Pence busca afastamento de Trump. Conforme apurado pela reportagem na CNN Internacional, com fontes ligadas à campanha de Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos está inconformado com o resultado da eleição e não aceitará a vitória de Joe Biden, candidato democrata. As fontes da campanha de Trump, consultadas pela CNN, apontam que o presidente está amargoado por ter perdido a reeleição. O atual vice-presidente Mike Pence busca afastamento da imagem de Trump, uma vez que o político busca a ser opção do Partido Republicano na corrida presidencial de 2024. O democrata Joe Biden, que foi eleito presidente dos Estados Unidos neste sábado dia 7 e venceu Donald Trump, após conquistar os votos de 273 delegados. Ele precisava de pelo menos 270. O republicano terminou a corrida eleitoral para a Casa Branca com 213 votos. Os principais veículos e agências de notícias dos Estados Unidos declararam a vitória de Biden com base em projeções. A vitória de Biden veio de forma apertada, mas foi possível após um bom desempenho em estados como Wisconsin e Michigan, conhecidos como Campos de Batalha, pela grande disputa que eles tiveram entre os dois candidatos. Agora, as notícias dos atletas, aí eu vou colocar no Futebol Esporte Companhia, tá? De alguns atletas apoiando o resultado, apoiando a vitória do democrata Joe Biden, tá? Vamos mudar um pouco de assunto. Conheça a história de Japonai, o MC que viralizou depois de levar a gravata de segurança no metrô. O MC de Freestyle já conquistou mais de 8 mil seguidores nas redes sociais e recebeu até convite de cantora famosa para gravar uma música. Com muita rima e um sorriso no rosto, Rick Braga, também conhecido como Japonai, voltou a rimar nos vagões do metrô neste sábado, depois de levar uma gravata de segurança no metrô e viralizar nas redes sociais. O artista contou ao jornal Dia que não quis corresponder à agressividade com a qual foi abordado, e por isso teria continuado a rimar, ocasionando momentos de violência. Apesar do episódio ruim que viveu, o jovem ganhou mais de 8 mil seguidores de um dia para o outro e já recebeu até convite de cantora famosa para gravar uma colaboração. Apesar de ter ficado conhecido por um episódio de violência, Rick contou como começou a fazer arte nos vagões do rio. Tudo começou quando os amigos meus que faziam dança me chamaram. Fui lá, brinquei, aprendi e um ano depois começamos a fazer breakdance no vagão. Nessa época já escrevia poesia e rimava em algumas batalhas, então queria entrar no vagão com a rima. Agora eu faço freestyle. É um estilo que eu inicio que rima com o que vê no momento. Reparo no estilo das pessoas e faço no improviso. Empolgado e compaixão na voz, o jovem afirmou que a arte é a sua única fonte de renda. Isso é o que me mantém, minha primeira fonte de renda. Eu faço essa arte e aqui fora estou tentando aprender sobre o mercado financeiro. Tento um extra, mas só o metrô está me dando retorno, disse. O retrato de uma classe Depois de ter gerado uma comoção na internet, Japonai disse que os artistas passam por situações como essa frequentemente. Explicou como aconteceu o momento em que foi enforcado. O meu modo de falar foi o que fez eles agirem desse jeito. Eles me abordaram e pediram para eu acompanhar eles e eu perguntei. Como assim? Questionei a agressividade e o segurança falou que eram meios necessários. Mas eu não queria corresponder à violência. Então continuei rimando e foi quando aconteceu tudo aquilo que apareceu no vídeo. Neste sábado, dia seguinte do episódio, o MC voltou aos vagões e foi bem recebido. Algumas pessoas vieram falar comigo. Foi muito constrangedor para mim. Hoje eu fiz a apresentação do vagão e as pessoas me reconheceram e me ajudaram. Ficaram muito comovisos com tudo o que aconteceu, contou o Rick. Próximos passos. Mesmo estando reconhecido pela sua arte, Rick contou que ficou tímido com toda a repercussão nas redes. Por mais que me vejam fazendo arte no metrô, eu sou tímido. Tenho medo de lidar com uma possível explosão nas redes sociais. De ontem para hoje, quer dizer, na verdade, de sexta para sábado, ganhei quase 8 mil seguidores. E a cantora azul me chamou para fazer um feat com ela. A cantora azul, para quem não sabe, é a esposa ou namorada do youtuber Christian Figueiredo. Como todo artista, Japonai já tem os seus próximos passos previstos. Até então, quero aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo para mim. Mas quero fazer a mesma coisa. Continuar pagando minhas contas, juntando para investir em um estúdio. Estou com 4 músicas para lançar. Fiquei parado no tempo da Panda e Mia. E não está sobrando muito. Mas estou com o plano de lançar tudo isso em breve. Finalizou. Na coluna esplanada, olho na tela. Opositores de Bolsonaro estudam denunciá-lo por abuso de poder. Os apoios eleitorais em vídeo do presidente da República, Jair Bolsonaro, estão na mira de opositores em Brasília, que estudam cada cenário para achar brecha para denunciá-lo por abuso de poder. Até sexta-feira, nada oficialmente. Mas advogados eleitorais de partidos buscam imagens nas quais ele esteja dentro do Palácio do Planalto ou do Palácio da Alvarada, pedindo apoio a candidatos aliados. Os vídeos são distribuídos via WhatsApp pelo staff do presidente, staff quer dizer pelo elenco, pela equipe de apoio do presidente, para alguns poucos candidatos, os quais ele apoia o Brasil adentro. Corneta Militares. E são milhares deles, já que ocupam cargos do primeiro a terceiro escalões na esplanada, temem perder seus empregos para padrinhados dos partidos do centrão. Jeito B. Bolsonaro esboça a mini-reforma do Ministério Alpo a fevereiro. Pelo menos três ministérios terão mudanças e muita gente do CAP vai rodar. E na lista há nomes desconhecidos para os comandos das pastas. Vergonha. Com centenas de milhões de reais no orçamento anual, o STJ mostrou um pouco do que é o judiciário brasileiro. Muita pompa, sedes bonitas, togas lustradas e nenhuma segurança digital. Harker invadiram os arquivos do tribunal e criptografaram tudo. Até sexta-feira à noite, os técnicos de Força Tf das Corts não sabiam como resolver. Víos Judicial O hackeamento do STJ já rendeu extracorte. Alguns brasileiros receberam e-mails com origem duvidosa avisando de processo na corte e um link com víus. Pior, os hackers poderiam ter acesso a processos sigilosos e até quem é investigado pela Polícia Federal. Apagão. Situação continua crítica ao Nama Pá, com todo o Estado sem energia desde terça-feira à noite. O povo busca água no Rio Amazonas para banho e para cozinhar. Água mineral esgotada nas gôndolas. Mercados e açougos perderam carnes imperecíveis. Gerador do Hospital Estadual em Macapá é velho e requer cuidados. Torres de celulares que operam com bateria estática também podem falhar nas próximas horas. Muito bem. Muito bem. Na coluna do servidor de Palomão Saavedra, funcionalismo promete enxurrada de ações na justiça. Se reforma, passar no Congresso. Entidades farão ofensiva a Ciapec 32, que muda as regras do serviço público no país, não sofrer mudanças no Congresso. Se a proposta de reforma administrativa for aprovada pelo Congresso Nacional, como está, o funcionalismo promete uma enxurrada de ações na justiça para abarrar a medida. A PEC 32 de 2020, que muda o RH de todo o país, União, Estados e Municípios, prevê o fim da estabilidade e diversos benefícios para futuros funcionários públicos. Porém, o texto também tem brechas para que a extinção de adicionais por termos de serviço, como triênio, licença-prêmio, progressões automáticas e outros benefícios, alcance os atuais servidores, como aponta um estudo divulgado na última quinta-feira pela Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público. Para a Coordenadora-Geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Judiciários nos Estados, Fena Júdi Sandra Silvestrini, a PEC apresenta vícios de inconstitucionalidade. Integrante do Movimento a Serviço do Brasil, Silvestrini, disse que o objetivo dessa mobilização é de ir até o final na projeção do serviço público e da sociedade. Uma vez aprovada a PEC, terá de se recorrer à justiça, porque já se percebe que há vícios de inconstitucionalidade, declarou a Coordenadora da Fena Júdi. Ela acrescentou que a ação será para proteger a qualidade dos serviços públicos e a sociedade. Silvestrini citou que a estabilidade, por exemplo, é uma garantia para a própria população, pois permite trabalho independente do funcionário público. Se não for corrigida, vamos ao Supremo. Presidente do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, Fonacate, Rudinei Marques, declarou que da forma como foi redigida, a reforma administrativa atinge durante os atuais servidores. Vamos tentar corrigir isso na tramitação. Se não for possível, vamos ao Supremo. Tribunal Federal, STF, afirmou Marques. Em parceria com a Frente Parlamentar, o Fonacate tem divulgado diversas análises por meio dos cadernos da reforma administrativa. A entidade também iniciou o diálogo com o governo para debater a reforma. Na coluna do informe do dia, na guerra pelo Rio. Na coluna de Sidney Rizende, atento à saúde financeira do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios do interior, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Ceciliano, do PT, montou uma agenda de guerra para este mês de novembro. Consciente dos problemas de caixa e da fragilidade orçamentária para o ano que vem, Ceciliano pretende discutir essa preocupação pessoalmente com os presidências do Tribunal de Contas do Estado, TSE do Rio, Mariana Montebello Willemann, do Tribunal de Justiça, TJ, desembargador Cláudio de Mello Tavares, e o do Ministério Público do Estado, Eduardo Gussem. O colapso que pode acontecer afeta não só os poderes executivo e legislativo, mas todo o funcionamento da máquina pública, inclusive saúde, segurança e educação, diz Ceciliano. A saída O presidente da Alerje não perde de vista os movimentos de Brasília, quanto à decisão final da STF sobre a lei dos que estabelece uma nova divisão dos royalties do petróleo entre estados e municípios. A lei que trata do assunto, aprovada em 2012, nunca entrou em vigor, porque uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Estado do Rio de Janeiro, manteve tudo como era antes de sua promulgação. O movimento siciliano é mais do que necessário. O Rio grita por ajuda e parece faltar dinheiro para tudo. Só sairemos desta com a união das autoridades do Rio e do povo, por isso estamos nos empenhando o máximo para achar logo uma luz no fim do túnel, frisou o siciliano. Estação Guignard do BRT fica destruída após incêndio. Causa do episódio será informada após o resultado da perícia. Desde abril 100, a estação do BRT sofreu um ato de vandalismo, segundo o consórcio. O BRT reinformou que um incêndio destruiu a estação Guignard, no corredor trans-oeste, na madrugada deste sábado. De acordo com o consórcio, as causas ainda são determinadas pela perícia. A Guignard é uma das 32 estações que estão fechadas após serem alvos de vandalismo e terem equipamentos furtados nos últimos meses. Desde abril 100, as estações do BRT sofreu um ato de vandalismo, em precisão de ser fechadas e prejudicando os passageiros, de acordo com o BRT. Aliás, tem uma estação BRT que reabriu, que foi a estação Vila Cosmos, da estação do corredor trans-carioca. A estação Vila Cosmos foi pintada e foi... trocou o letreiro... e foi reaberta. Seis países reportaram casos de Covid-19 em visões, diz OMS. A informação foi divulgada depois que a Dinamarca anunciou, na quarta-feira, o sacrifício de mais de 15 milhões de visões do país, alegando mutação do Choran Vias. Seis países, incluindo Dinamarca e Estados Unidos, relataram até o momento casos de Covid-19 em criações de visões, e informou neste sábado a Organização Mundial da Saúde, OMS. Até o momento, seis países, a saber Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia, Itália e Estados Unidos, relataram casos de SARS-CoV-2 em criações de visões, a Organização Mundial de Saúde Animal, disse a OMS em um comunicado. Este anúncio é feito depois que a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, anunciou, na quarta-feira, o sacrifício de todos os mais de 15 milhões de visões do país, alegando uma aversão do SARS-CoV-2 que sofreu mutação e que foi transmitida por esses animais a 12 pessoas. O caso poderia prejudicar a eficácia de uma futura vacina. A mutação foi identificada em cinco fazendas diferentes. Os 12 casos de transmissão em humanos do vírus que sofreu mutação foram detectados no norte de Jutilândia, onde se concentra a maioria dos criadores. Os casos ocorreram entre pessoas entre 7 e 79 anos, oito delas relacionados com a indústria agrícola de visões e quatro da comunidade local, informou a OMS. A mutação de um vírus é normal, e uma mutação não significa que se comportará de forma diferente, afirmam os cientistas. Além disso, determinar as consequências concretas de uma mutação é complexo. Mas, no caso dessa cepa, chamada de clústria 5, isso implica, segundo os primeiros estudos, uma menor evidência dos anticorpos humanos, o que ameaça o desenvolvimento de uma vacina contra a COVID-19. As observações iniciais sugerem que a apresentação clínica, a gravidade e a transmissão dos indivíduos infectados são semelhantes às de outros vírus circulantes do SARS-CoV-2, observou a OMS. No entanto, esta variante, denominada variante Cluster 5, apresenta uma combinação de mutações ou alterações que não tinham sido observadas antes, acrescentou a agência especializada da ONU, destacando que as implicações das alterações identificadas nesta variante ainda não são totalmente compreendidas. Os resultados preliminais observou a OMS e indicam que esta variante associada ao VISON, identificada tanto nos VISONs quanto nos 12 casos humanos, apresenta sensibilidade moderadamente reduzida a anticorpos neutralizantes. Nesse contexto, a OMS apelou à realização de novos estudos científicos e laboratoriais para verificar estes resultados e determinar quais as consequências para o desenvolvimento de tratamentos e vacinas. Embora se acredite que o VISON esteja ancestralmente ligado aos morcegos, a origem do vírus e os hospedeiros intermediários do SARS-CoV-2 ainda não foram identificados, lembrou a OMS. Uma missão internacional composta por especialistas internacionais da OMS, da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas e da Organização Mundial para a Saúde Animal, foi criada em colaboração com Beijing ou Pequim para determinar a origem do vírus. Em 30 de outubro, estes especialistas se encontraram pela primeira vez com seus colegas chineses, mas virtualmente. Dada a escala e complexidade da panda EMI adipovil de 19, precisamos de um conjunto completo de investigações científicas na China e em outros lugares para encontrar os hospedeiros intermediários ou hospedeiro intermediário e as origens do vírus. Disse esta semana a AFP, uma porta-voz da OMS, Farah Dakhlala. Ou Farah Dakhlala. LeBron James, Megan Rapnow, Simon Biles, atletas comemoram a vitória de Biden nos Estados Unidos. Candidato do Partido Democrata venceu Donald Trump, do Partido Republicano, na corrida presidencial. Os Estados Unidos já tem novo presidente, de acordo com as projeções dos principais portais do país. Joe Biden, do Partido Democrata, venceu Donald Trump, do Partido Republicano, e se tornou o 46º presidente do país norte-americano. Alguns grandes atletas, como LeBron James, Megan Rapnow e Simon Biles, se manifestaram nas redes sociais. Flamengo vai a CBF tentar a liberação de Pedro e Everton Ribeiro da seleção. Rubro Negro terá o desfalque dos jogadores no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Convocados pela seleção brasileira, Everton Ribeiro e Pedro desfalcarão o Flamengo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo. No entanto, o Rubro Negro deve realizar um pedido à CBF para liberar os atletas. Em conversa com o portal Cluando Duflar, o diretor de Relações Externas do clube, Cacau Cota, afirmou que o presidente Rodolfo Landim tratará sobre o assunto. Ele está com o Rodolfo Landim. Ele vai tocar pessoalmente a situação e eu vou estar ao lado do BAP. Tem o jogo da volta que a gente pode fazer um trabalho. Tudo que for possível, o Flamengo vai fazer. O possível e o impossível. O não a gente já tem. Vamos tentar de tudo. Por falta de atitude, empenho, a diretoria do Landim não vai pecar. É isso. Vamos fazer o possível e o impossível. Vamos defender a instituição sempre, disse Cota, que emendou falando sobre os jogos atrasados do São Paulo. A questão dos jogos do São Paulo é da CBF. A entidade tem que dar uma satisfação disso. Eu cobrei pessoalmente aqui. Eles têm de ter tratamento igual. O que vale para um, tem de valer para outro. Não tem que ter nada diferente disso, cumprimentou. Carvalier e Warley testam positivo para o Choran Avares e desfalcam o Botafogo. Os jogadores não estarão de posição do Alvinegro no duelo contra o Bahia neste domingo. O Botafogo tem duas baixas confirmadas para a partida contra o Bahia neste domingo, de acordo com o Jornalistano. Carlos Eduardo Sangeneto e o goleiro de Cavalier e o atacante Warley testaram positivo para o Novo Choran Avares e não poderão atuar neste final de semana. Saulo deve ser o titular no gol do Alvinegro. Titular na ausência de Gatito Fernandes, Cavalier vinha fazendo boas partidas no Alvinegro. O paraguaio ainda se recupera de lesão no joelho e, por isso, Saulo, de 25 anos, deve assumir a vaga. Além de Saulo, que tem 22 partidas oficiais pelo clube, o Botafogo também conta com o Diego Loureiro como opção. Sem espaço com Paulo Tuori e Bruno Lazzaroni, Warley passou a ser mais utilizado nas últimas partidas com Flávio Tenhos. Recuperado de lesão a coxa, Salomon Kalou deve voltar ao time titular. Kelvin Juan e Davi Arujo são outras opções para a posição. Expulso na estreia, Ivan Angulo está suspenso para o duelo. Médico de Maradona se diz preocupado com o futuro do crack. O ex-jogador apresenta sintomas de abstinência de álcool. Três dias depois de realizar uma cirurgia para adrenar uma pequena hemorragia no cérebro de Maradona, o médico pessoal do dolar argentino, Alfredo Caio, se mostrou muito preocupado com o futuro do ex-jogador, que apresenta sinais de abstinência de álcool e episódios de confusão mental. Segundo Caio, o eterno camisa 10 argentino insiste em deixar o hospital em que está internado desde a terça-feira da semana passada. Além disso, Maradona também apresentou problemas no fígado e no coração. Ele tem que ser tratado para não ingerir álcool. Toda a família concorda que a situação é insustentável. Precisamos segurar o todo pelos chifres, já que ele tem problemas cardiovasculares. Temos de limpá-lo. O futuro de Diego é um mistério. Isso me assusta, afirmou Caio em entrevista à ESPN. O técnico do Rymnássia e Esgrima deu entrada em uma clínica de La Plata na última segunda e após uma série de exames, os médicos identificaram um hematoma subdural, que é um ligeiro acúmulo de sangue na meninge. O ídolo foi transferido para outro hospital em Buenos Aires, onde passou pela cirurgia. Eles são no Vasco, tem momento de confusão e agressão física. Benemérito do clube, Luiz Manuel Fernandes, acusou Rodrigo Stockler, da chapa Sempre Vasco, de agressão. A tranquilidade que paiava neste sábado sobre São Januário, durante a eleição presidencial do Vasco, acabou. Grande Benemérito do clube, Luiz Manuel Fernandes, acusa Rodrigo Stockler, fiscal da chapa Sempre Vasco, de agressão. A confusão aconteceu por volta da uma e meia da tarde, no ginásio de São Januário, onde ocorre a votação. Ele me deu um soco e eu caí para trás, disse Luiz Fernandes, antes de seguir para a 17ª Delegacia de Polícia Civil, para os silêncios do clube e levaram Rodrigo. Após entrever, o clima voltou à normalidade, no ginásio de São Januário. Tentativa de suspensão. O presidente da Assembleia Geral do Vasco, FAUS-GN Jassus, o Moussa, acionou o judiciário, pouco antes do início da votação presidencial, com a presidência neste sábado, para suspendê-la novamente. O dirigente fez um pedido de reconsideração ao desembargador Camilo Ruibeio Rullier, que relatou a decisão que nesta sexta-feira determinou a realização do pleito. A informação é do site Esporte News Mundo e foi confirmada pelo jornal Lance. Calu! Calu! Calu treina e aumenta a chance de voltar a jogar no Botafogo. De volta! O atacante Marfinense passou três semanas fora de ação para tratar a lesão na coxa. Flávio Tênis, que continuará sendo treinador na ausência de Ramon Dias, deve contar com um reforço de peso no Botafogo. Salomão Calu voltou a treinar e participou da atividade realizada nesta sexta-feira, no campo anexo do estádio Nilton Santos. O Marfinense não atuava desde a derrota de 3 a 1 para o Grêmio, no dia 14 de outubro. Desde então, vem fazendo um trabalho específico para se livrar de doze e uma pequena lesão na coxa. Nas redes sociais, o Marfinense comemorou o retorno aos gramados. Por meio de uma postagem no Twitter, Salomão Calu publicou uma foto sorrindo e com a legenda, de volta. Recuperado, o Camisa 8 participou sem limitações da atividade e deve ser opção para enfrentar o Bahia no próximo domingo na Arena Fonte Nova, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Além do Marfinense, outra novidade no Alvinegro deve ser o retorno de Carlos Renteria. O colombiano, que também estava afastado por lesão, voltou a treinar e deve viajar para Salvador. Exclusivo Ídolo exclusivo do jornal O Dia Ídolo do Botafogo, Wilson Gotardo avalia o momento do clube e diz, só faz futebol quem entende de futebol. Campeão brasileiro com Alvinegro em 1995, o ex-zagueiro, relembrou também a passagem como diretor técnico do clube em 2014. Eliminado na Copa do Brasil, na última quarta-feira, diante do Cuiabá e a beira da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vive grande crise na temporada, tanto no aspecto financeiro quanto no esportivo. Integrante da equipe que conquistou o único título do brasileiro Andor Alvinegro em 1995, o ex-zagueiro Wilson Gotardo comentou o momento do clube. Crise sempre teve, não lembro de quando começou. Eu ainda jogava futebol de rua, amador e já tinha. Aliás, todos os clubes no Brasil têm esse chamado. Neste caso, não há solução sem sacrifícios. Além da crise financeira, pandaemia e politicagem, acredito que houve equívocos nas avaliações de modo geral. Afinal, este tipo de crise não se classifica por ano. Ela se arrasta por décadas. Só faz futebol quem entende de futebol, disse Gotardo ao jornal O Dia. Na última semana, o empresário Felipe Neto, torcedor e ex-patrocinador do Botafogo, escancarou os bastidores do clube. Segundo o youtuber nas redes sociais, o Alvinegro caminha para a falência e o projeto de clube empresa da Botafogo S.A. é improvável de acontecer. Um dia depois, Carlos Augusto Montenegro, dirigente do clube, corroborou com as aspas de Felipe Neto e afirmou ter comprado bolas para o time treinar, porque não tinha material disponível. Todo o clima ruim nos bastidores do futebol do clube culminou em um grande protesto dos torcedores, ocorrido no último sábado. Um grupo grande de fãs foi até o general Severiano, cantou palavras de ordem para a diretoria e ocupou a sede horas antes do duelo contra o Ceará, que terminou em 2x2. Gotardo diz que entende o descontentamento da torcida, mas não concorda com a ocupação da sede. A torcida está insatisfeita com a produtividade e desempenho do time, e é claro que sempre acontece algo internamente que não sabemos. Ela tem o direito democrático de questionar, obrar e ajudar a instituição se quiser, mas sem violência e depredação. E invadir a sede, eu não concordo, comentou o ex-zagueiro, que somou duas passagens pelo Alvinegro, de 1987 a 1990, e depois de 1994 a 1996. Além do Botafogo, Gotardo também somou passagem por outros grandes clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Flamengo, Náutico, Esporte Recife e Guarani. Novo e negro, além do brasileiro de 1995, o ex-zagueiro também conquistou os cariocas de 1989 a 1990. Em 2014, o ex-jogador votou ao Botafogo como diretor técnico, mas ficou apenas com uma temporada. Gotardo sinalizou relembrando o título de 1995, e disse estar à disposição do clube. Fui diretor técnico, mas acabei fazendo e tomando decisões, ou tentado solucionar problemas que só seriam resolvidos com 100% de autonomia. Não era meu plano de gestão, mas não me arrependo, lutei até o final contra aqueles que não queriam o melhor para o Botafogo. Voltarei ao clube com a mesma disposição e honra de antes, tenho o maior carinho e valorizo cada título constado em minha carreira. Entendo que vitórias vão além das quatro linhas, sei muito bem da minha relevância na conquista de 1995. Encerrou. Exclusivo de O Dia Flamengo tenta parcelamento na compra de Pedro, mas Fiorentina bate o pé e quer valor à vista. Dietor e Arrobrunegro e os empresários atacantes conversam com o time italiano, mas encontram dificuldades na negociação pela forma de pagamento da opção de compra estabelecida em 14 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais. O vice-futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou em entrevista à coletiva na última quinta-feira que a diretorista é em contato com a Fiorentina e tenta encontrar o melhor caminho para conseguir efetuar a compra do atacante Pedro, emprestado pelo time italiano até dezembro. Porém, nos primeiros contatos, a cúpula rubro-negro e o ex-representante do atleta perceberam que a missão não será nada fácil. A ideia do Flamengo é convencer a Fiorentina a aceitar o parcelamento do valor da opção de compra estabelecida em contrato, que é de 14 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais. Além de não comprometer o fluxo de caixa, o rubro-negro usa o argumento de que com a panda emia do North Shore Navarro, o clube sofre com a queda de receita e ainda enfrenta o problema econômico, o que foge do alcance, que é a valorização do euro. A diretora italiana, entretanto, nas primeiras conversas, deixou claro que deseja receber o montante à vista, como está combinado, desde o empréstimo do atacante. Um dos motivos de a Fiorentina ter essa atitude na negociação é a valorização de Pedro, desde quando o atacante chegou ao Flamengo. Artilha do Flamengo na temporada, com 20 gols e de volta à seleção brasileira, Pedro vive o seu melhor momento na carreira. A Fiorentina enxerga como boa oportunidade para conseguir ao menos resgatar o valor que investiu para atirar o jogador fluminense. Caso o rubro-negro não exerça a opção de compra, a Viola acredita que algum outro clube pode estar disposto a pagar alto para ter o atleta de 23 anos. Caso o Flamengo não chegue em acordo financeiro pela compra de Pedro, uma outra alternativa é tentar viabilizar a extensão do empréstimo do atacante para ganhar fôlego e tempo nas tratativas para a aquisição do jogador. As cartas estão na mesa e as negociações em andamento. Como de costume, em transações de esporte, a tendência é que esta, envolvendo o atacante, se arraste até os últimos dias. Ali é o que acontece fora das quatro linhas, Pedro volta a campo neste domingo, quando o Flamengo encarra o Atlético Mineiro às 6h15 da tarde no Mineirão, pela 20ª rodada da brasileira. Com 35 pontos, o rubro-negro tem a mesma pontuação do Internacional de Porto Alegre, mas é o vice-líder por conta dos saltos de gols. CBF marca jogos atrasados do São Paulo no Brasileirão. Confia as datas. Tricolor paulista teve duelos com Goiás, Ceará e Botafogo postergados. O Flamengo pediu e a CBF atendeu. A entidade definiu nesta sexta-feira as datas e horários dos três jogos adiados do São Paulo no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, finalizado no último final de semana, o Tricolor. Teve os conformes com Goiás na primeira rodada, Ceará na décima-sexta rodada e Botafogo na décima-oitava rodada postergados. Confira quantos jogos acontecerão. 25 de novembro, Ceará e São Paulo às 7h15 da noite no Castelão. 3 de dezembro, Goiás e São Paulo às 9h da noite na Serrinha. E 9 de dezembro, São Paulo e Botafogo às 7h da noite no Morumbi. Vale ressaltar que o jogo contra o Goiás na primeira rodada foi adiado por conta de um surto do Novo Chorana Barros no elenco do time goiano. E os outros dois por conta de compromisso do Tricolor paulista em outras competições. Atualmente na quinta colocação com 30 pontos, o São Paulo tem o melhor aproveitamento, 62.000%. E pode ter o título simbólico do primeiro turno se vencer esses três jogos remarcados. O Tricolor volta a campo neste sábado contra o Goiás no Morumbi às 7h da noite na abertura do segundo turno da competição nacional. Muito bem, lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Justiça suspende eleição presidencial no Vasco. Nova votação deverá acontecer dia 14 de novembro. A votação que vai eleger o novo presidente do Vasco está suspensa. Na noite deste sábado, a Justiça aceitou o pedido de tutela provisória feito por Faúes Xerênes de Assuz, o Moussa, presidente da Assembleia Geral do Clube de São Januário. Na noite desta última sexta, o desembargador Camilo Ribeiro Rullier derrubou a liminar que determinava que o pleito fosse realizado online no próximo dia 14. A votação começou às 5h para as 10h da manhã. Agora com a nova decisão, a eleição volta para o dia 14 de novembro, sendo realizada online. Diante dos riscos de reversibilidade dos prejuízos que podem ocorrer, a necessidade de proteção urgente da saúde pública, bem como necessidade de obstar riscos à segurança jurídica no processo eleitoral como medida de cautela, a concessão de tutela provisória é providência necessária para impedir efeitos nefastos que podem a de vida eliminar concedida em segunda instância, diz um trecho da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Mesmo com a decisão de interrupção da votação, o Vasco segue com o processo e os sócios poderão escolher o novo presidente até que o STJ notifique o clube oficialmente. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lembrar que esse é o seu jornal, André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Tietê testa positivo para a Covil de 19 e pode desfalcar o São Paulo contra o Flamengo. Volante está fora do duelo deste sábado contra o Goiás e dificilmente pega o rubro negro no meio de semana pela Copa do Brasil. Volante Tietê testa positivo para o Novo Charon Aviles e desfalca o São Paulo neste sábado contra o Goiás pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro e a dúvida para pegar o Flamengo na quarta-feira pela Copa do Brasil. O jogador está assintomático e já iniciou o isolamento. Para o lugar de Tietê neste sábado, o técnico optou por Vitor Bueno, pois Daniel Alves está suspenso. O São Paulo informa que o volante Tietê testou positivo para a Covil de 19 em exame realizado antes da partida. O atleta está assintomático em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube. O que disse a conta do São Paulo Futebol Clube no Twitter, cuja conta é arroba SãoPauloFC. Tietê testou positivo para o que está acontecendo. Muito bem. Exclusivo de O Dia. Na coluna de Fábio Oliveira, sobe para quatro números de amantes do cantor Tietê. O sambista é casado há mais de 10 anos com Barba Amarta Depois que a humilde coluna trouxe a tona que duas mulheres, Tamir e Bruna, tomaram ciência que mantinham ao mesmo tempo um relacionamento com Cantor Thier, nós descobrimos outras duas moças que passaram pela mesma situação. Detalhe importante, o sambista é casado há mais de 10 anos com Barba Amarta, com quem ele tem dois filhos. Pois bem, a terceira moça com quem Thier manteve um relacionamento extraconjugal é a estudante de odontologia Ingrid Freitas. Ela trabalha como corretora de assistência médica, já não tem mais envolvimento com Cantor há cerca de um ano. Eles se relacionaram por dois anos e chegaram mais juntos, mas Ingrid colocou um ponto final no namoro após descobrir que Thier tinha outras namoradas. Procurada pela coluna, Ingrid confirmou que se envolveu com Thier, mas não quis abrir detalhes. Em nenhum momento eu quis expor essa situação desde que soube das outras mulheres no final do nosso relacionamento e através da mídia. Me senti muito mal, enganada, mas não faz parte da minha personalidade discutir relação nos veículos de comunicação. Infelizmente, vivemos em uma sociedade machista que culpa a mulher por tudo. Até mesmo quando somos vítimas de abusadores. Para preservar a minha imagem, a minha paz, eu prefiro viver esta dor calada e gostaria que vocês respeitassem isso. Não vou negar que moramos juntos, que tivemos uma vida juntos, pois amanhã ou depois podem surgir fotos, vídeos e eu sair como uma mentirosa dessa história, mas não vou expor a nossa relação. A quarta integrante dessa trupe é a esteticista Amanda Brandão, que namorou Thier por um ano. Assim como aconteceu com o Ingrid, o relacionamento terminou há cerca de um ano, quando Bruna, uma das moças citadas na matéria anterior, descobriu o suco do relacionamento dos dois. Segundo esta coluna apurou, hoje a Amanda está noiva e não mantém mais qualquer tipo de contato com Thier. Procurada, ela confirmou o relacionamento, mas se esquivou de falar sobre o assunto. Prefiro não falar nada sobre isso em respeito ao meu noivo, se limitou a dizer. A coluna teve acesso ao áudio de um bate-papo entre duas mulheres, Bruna e Tamiz, na semana passada, após a descoberta uma da outra. Elas conversaram e se apoiaram na dor da traição. Dói descobrir que estava antes como a fraude, disse Bruna. Já Tamiz contou até que tem um filho do sambista. Ele registrou, mas não paga a pensão, declarou. Procurada para falar sobre as puladas de cerca, a equipe de Thier se manifestou sobre o assunto com a seguinte declaração. O Thier não tem ciência sobre essas alegações. Desse modo, ele não tem nada a declarar. Então tá, né? Ainda na coluna da Fábia Oliveira, ex-BB relata perseguição de Van e desabafa. Loucura. Tem limite. Paula Amorim contou que a pessoa em questão a acusou de trair seu namorado, Bruna Simões. A empresária e ex-BB, Paula Amorim, relatou um episódio inusitado com uma fã que a deixou muito preocupada. Acontece que Paula revelou que um de seus fãs começou a persegui-la após ela dar uma sumida das redes sociais e outros chegaram a acusá-la de supostamente estar traindo um namorado, o também ex-BB, Brun Simões. Segundo a empresária, tudo começou após ela filmar a imagem do nascer do sol do quarto de hóspedes de sua casa. A publicação da imagem foi o suficiente para que alguns internautas interpretassem que ela teria dormido fora de casa e que estaria tendo um caso extra conjugal. A gente queria desapegar, curtir com a amiga, sem ficar na internet. A gente bebeu muitos vinhos. Eu, Bruno e Aline. E só. Ficam falando da vida dos outros. Eu voltei para casa de manhã. Foi quando filmei o nascer do sol. O povo falando que não é aqui em casa. Mas é, bebê. Normalmente eu filmo o pôr do sol, que é na varanda. Mas o nascer do sol é no sentido contrário, que é o lado oposto, na janela do quarto de hóspedes. Explicou Paulo que, em seguida, contou ter recebido uma série de ataques. Mensagens bem loucas, como, você está dormindo na rua, me xingando de palavras bem feias. Você está traindo Breno, terminou seu relacionamento. A gente está acostumado, apesar de ser loucura. Mas hoje as pessoas passaram do limite porque estão ligando o meu condomínio para saber se estou em casa. Paulo revelou, ainda, que tentaram de todo jeito saber se ela estava ou não em casa. Ligaram duas vezes, fingindo que tem documento para eu assinar. Não tem nada para eu assinar. Paulo, você está em casa? Ela vai sair? Ela vai ficar em casa até que horas? Contou. A ex-BB ainda se mostrou receosa com esse tipo de postura de seus seguidores. Até a loucura tem limite. Para. Às vezes a gente fica até com medo. Não sei se eu posso sair na rua hoje. Cuida na sua vida, numa boa. Isso não é legal. Passou o limite. Ainda na coluna da Fábio Oliveira. Fotos. Zé Felipe faz o ensaio de noivado com Virgínia Fonseca. Casal deu mais um passo no relacionamento e anunciou o casamento nesta sexta-feira. dia 6. Zé Felipe e Virgínia Fonseca acabaram de ficar noivos e já realizaram o primeiro ensaio de noivado. O casal anunciou o casamento nesta sexta-feira dia 6. O pedido de noivado foi feito em Londrina, no Paraná, onde eles se conheceram e começaram a namorar. E também foi lá que as fotos do ensaio foram feitas. Os cliques são do fotógrafo Tauan Santos. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, judia, a apresionadora da Globo. É conhecido nos bastidores pelo bom coração. Flávio Fachel chega a emprestar dinheiro aos colegas. Quem acompanha o Bom Dia Rio está acostumado a ver o Bonachão Flávio Fachel na tela. O que ninguém sabe é que a coluna conta agora para os seus seis leitores. É que o apresionador é conhecido nos bastidores por seu bom coração. Inclusive ele empresta dinheiro aos colegas menos afortunados. Flávio Fachel que apresenta o Bom Dia Rio, que é o titular do programa Bom Dia Rio da Rádio Globo. Ainda na coluna Fábio Oliveira, famosos marcam presença em inauguração de restaurante japonês no Rio. Mel Maia e mais atores estiveram no coquetel de inauguração do Kentaro Barra. A inauguração de um restaurante na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, reuni famosos nesta semana. Entre eles, a atriz Mel Maia. Eles marcaram presença na abertura do restaurante japonês Kentaro. Também estiveram por lá os atores. Nathalia Costa, Rick Tavaes, Juliana Xavier, Xande Valois, Marcelo do Tchacabum, Marcos Weinberg e as gêmeas Melissa e Nicole. O novo estabelecimento se destaca por trazer o conceito de Zakaia, lugar onde se encontra saque. E chegou com tudo na Aerotown, na Barra. O restaurante tem dois andares e chama atenção pelo lugar moderno e aconchegante. Na noite do coquetel de inauguração, muitos artistas aprovaram o novo point. O Kentaro está com uma apresentação de pratos diferenciados e tudo com muito sabor, afirma a atriz Mel Maia. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Renata Curta estreia na rádio e em programa diário. Ao lado de Vivi Tomassi, Fred Ringen e Leandro Narlock, a apresentadora encaia o desafio de comandar o de tudo um pouco. Não é de hoje que a curta tem mostrado desenvoltura para além das passarelas. Articulada e rápida no jogo de palavras, ela chama atenção nas emissoras e programas televisivos que enxergam na loura um grande potencial comunicativo. Não à toa, Renata esteve à frente por anos de um semanal em TV aberta na RGTV, inicialmente no programa Chega Mais, junto com Matheus Mozafera e depois o programa Conexão Models, também na RGTV e um reality de um canal fechado. Agora, Renata Curta leva seu charme e carisma às ondas sonoras da rádio Jovem Pan como apresentadora do de tudo um pouco. A atração diária que estreia nesta terça-feira, dia 10, ao lado de Vivi Tomassi, Fred Ringen e Leandro Narlock. Renata encaixa o desafio de, pela primeira vez, comandar um programa diário. As transmissões acontecem de segunda a sexta, das 8 da noite às 9 e meia da noite, no FM, na Jovem Pan e no YouTube. O de tudo um pouco irá abordar assuntos relevantes no cotidiano, com um olhar mais descontraído com debates sobre moda, costumes, cinema, esporte, gastronomia, viagem, política, economia, relacionamentos, redes sociais, saúde e sexo, entre outros. Adorei o convite da Panflix para este novo desafio. Estou estudando muito para a estreia. No ao vivo, a adrenalina fica a mil. Vai ser um grande aprendizado estar no ar diariamente e, quem sabe, levar essa experiência para um programa televisivo, comenta. O programa de estreia tem a participação de Alok e Vitor Cleito da Nagli, que é uma que é o namorado da Sabrina Sato, que atualmente comanda o Game dos Clones, na Record e no Amazon Prime Video. Ainda na coluna... Não, vamos lá. Rafa Kalimann anuncia afastamento de redes sociais após ataques. Posto e vocês interpretam sempre de forma distorcida, diz Lava foi o influenciador. Rafa Kalimann publicou um desabafo nas redes sociais neste sábado. A influenciadora fez um comunicado, disse que vai se afastar das redes sociais após ter sofrido inúmeras mensagens de ódio. Eu vou me afastar daqui. Posto e vocês interpretam sempre de forma distorcida. Perguntei como as pessoas da Mapaz estão se sentindo por empatia. Sim, estou acompanhando as notícias de lá, mas tem situações que não estão na mídia. Eu quero saber como eles estão se sentindo com tudo. Agora postei um emoji por terem distorcido isso e vocês levaram para um lado político que não tem absolutamente nada a ver, explicou no Twitter. Rafa também contou que não consegue agradar nem quando pede desculpas por um erro. Por fim, Rafa disse que se cansou do Twitter, pois ele não está fazendo bem para a sanidade mental dela. Patrícia Cardoso, esposa de Marcelo Agnet, mostra a barrigão de 9 meses. A dor se espera, escreveu nas redes sociais. Patrícia Cardoso, esposa de Marcelo Agnet, está esperando Alice, a primeira filha do casal. Em grávida de 9 meses, a futura mamãe publicou nas redes sociais uma imagem, celebrando a chegada do 9º mês. A dor se espera, 9º mês, comemora. Ela e a Dinei estão juntos desde 2017. Tico Santa Cruz surge usando apenas meia no órgão genital em um clipe. Detonauta Só Que Clube lança a música Kit Gay nas plataformas digitais. O Detonauta Só Que Clube lançou nas plataformas digitais a música Kit Gay. A quarta, com temática política, ou melhor dizendo, temática político-social que a banda lança em tempos de Panda e Mia. Eles também já divulgaram desde agosto deste ano, Carta ao Futuro, Micheque e Mala Cheia. Tico também assina o argumento do videoclipe da música, com seus integrantes caracterizados como personagens do debate sobre as fake news. No vídeo, o cantor aparece apenas com uma meia cobruna genitalia. Kit Gay é uma música que faz uma sátira com as fake news espalhadas nos últimos anos e ao longo das eleições. Lembra da mamadeira de pênis, para não dizer outra coisa, terra plana, lei Rouanet, antivacina e a capacidade insistente do presidente da república de mentir sistematicamente. Um rock divertido e ao mesmo tempo crítico, diz Tico Santa Cruz. Daniel Gentili debocha de namoro de Whindersson e recebe resposta de humorista. Sequência de respostas foi feita no Twitter. Quem fala o que que é? Daniel Gentili foi fazer piada sobre o namoro entre Whindersson Nunes e Marina Lima. Não, Maria Lina, desculpa. Maria Lina. E recebeu uma resposta do paraense. Não, piauiense, quer dizer, né? No Twitter, o apresentador do The Noite compartilhou a notícia de que a estudante ganhou mais de 200 mil seguidores após a confirmação do namoro com um comentário irônico e uma foto da bruxa do desenho do pica-pau. Sem deixar passar, Whindersson compartilhou a postagem de Danilo e comentou humor. Bom, antes de comentar com bom humor, vou fazer um comentário atravessado, mas enfim. Indiciado pela notícia do Rio, Felipe Neto se defende em live. Onde está o crime? Indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, dia 5, o youtuber Felipe Neto fez uma live na tarde deste sábado, dia 7, para se defender das acusações de que divulgaria material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal. Felipe atribui a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro diversas representações do Ministério Público para tentar abrir processos criminais contra ele. Sou uma pessoa que defende os direitos humanos e o progressismo. E, obviamente, eu e Bolsonaro somos pessoas diametralmente opostas. E a galera para o governo passou a me ter não como um rival, um adversário político, mas como um inimigo. O extremista radical tem inimigos, pessoas que ele precisa destruir, diz Felipe. Acompanhado do seu advogado André Peek Manis, o youtuber, afirmou que ficou bastante impressionado, porque nunca imaginei que um delegado iria fazer um indiciamento baseado em questões tão absurdas, disse. Qual é o crime que eu estou sendo acusado? Qual crime eu cometi? Onde está o crime? Questiona Felipe Neto. De acordo com o influenciador, o indiciamento aponta que o crime consta do artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que diz corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Segundo ECA, a pena para este crime seria de 1 a 4 anos de prisão. Nunca incentivei ninguém a cometer crime algum nesta vida, diz Felipe Neto, que ressalta que é um dos poucos youtubers no mundo a colocar classificação indicativa no título de alguns de seus vídeos. Eu sou um dos únicos youtubers no mundo a colocar classificação indicativa no título dos vídeos quando eles não são apropriados para menores de 12 anos, diz Felipe. De acordo com o influenciador, os vídeos que não contêm essa informação são porque o próprio YouTube deixa claro em suas diretrizes que a plataforma só é recomendada para maiores de 13 anos. Felipe também rebate a afirmação divulgada na imprensa pelo delegado Pablo da Costa Sartori, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática , de que o influenciador tenha sido intimado para prestar esclarecimento, mas que seu advogado protocolou uma petição, onde Felipe afirmaria que não queria ser ouvido. Isso não é verdade, disse o advogado André Peck mais. Eu fui à delegacia. O delegado me atendeu muito gentilmente. Ele me informou que ele, Felipe Neto, pode não vir, pode apresentar os esclarecimentos e fez por escrito. Fica a critério dele, tenha dito o delegado a Peck mais. O advogado de Felipe tenha informado o delegado, então, que ele preferia que Felipe, por uma questão de cuidado com a questão da Pandaemia, por ser um influenciador, uma pessoa conhecida, e que possivelmente acabaria gerando aglomeração, já que o delegado deu a oportunidade dos esclarecimentos, sempre fez por escrito que eles optavam por essa maneira. Joe Biden recebeu 21 mil votos de pessoas mortas no Pensilvânia. Foi encontrado os registros de 21 mil pessoas mortas no Pensilvânia. Todas elas votaram em Joe Biden nas eleições de 2020 nos Estados Unidos. Agora é quase oficial. De acordo com a contagem de veículos de imprensa nos Estados Unidos, Joe Biden foi eleito como presidente do país. Antes mesmo da confirmação, começaram a surgir na internet inúmeras teorias da conspiração, que apontavam para uma suposta fraude nas eleições do país. A última das histórias aponta que Joe Biden recebeu 21 mil votos de pessoas mortas na Pensilvânia. Mensagens nas redes sociais que usam como fonte uma denúncia de uma entidade privada dos Estados Unidos apontam que essas 21 mil pessoas ajudaram na derrota de Donald Trump. Confira algumas das mensagens que circulam online. São três versões. A primeira. Foram registrados 21 mil votos de pessoas falecidas na Pensilvânia. Essa eleição dos Estados Unidos já veio uma chacota. Segunda versão. 21 mil falecidos votaram em Joe Biden na Pensilvânia. Versão 3. Ajuda do além. Com 21 mil mortos votando só na Pensilvânia, Biden seria eleito. Os Estados Unidos tem a maior fraude eleitoral da história. Agora vem cá. Será que Biden recebeu 21 mil votos de pessoas mortas na Pensilvânia? A tal tese de que Biden foi eleito por pessoas mortas vendeu diversas mensagens e memes em redes sociais direitas no Brasil pro Bolsonaro. Porém, a tal informação é falsa. Ela se baseia em uma denúncia já considerada impossidente. Antes de começar, vale apontar que essa não foi a primeira nem será a última notícia falsa que tenta colar a tese no mínimo não comprovada e leviana de que houve uma grande fraude nas eleições dos Estados Unidos a fim de eleger Joe Biden. Já admitimos teses falsas que apontavam para a marca d'água secreta em células, células unidas da China pro Biden e os supostos caminhões jogando voz de Trump no lixo. Ou seja, o tema é manjado. Ao analisar o caso, descobrimos que a tese surgiu após uma notícia em um site de extrema direita dos Estados Unidos, tipo aqueles que temos por aqui. O site fez um estardalhaço com um pedido de uma entidade que apontava que 21 mil pessoas mortas estavam ilícitas de eleitores na Pennsylvania. A partir daí temos alguns detalhes. O primeiro é que ao contrário do que apontam as mensagens, não há qualquer prova de que os eleitores em questão tenham votado Joe Biden ou mesmo que tenham votado. O segundo é que a mesma entidade entrou com a mesma ligação nas eleições de 2016. Já na época, o PolitFact destacou que não havia qualquer prova de que o fato do nome das pessoas estar na lista significa que houve fraude. Além disso, o The New York Times descobriu que pessoas apontadas como mortas, olha só, estavam vivas. Em 2020 ocorreu o mesmo. Depois que a história se espalhou na internet, o The New York Times destacou a informação de que 21 mil pessoas mortas votaram como falsa. Na realidade, a ação da entidade já havia sido aberta em 15 de outubro de 2020. No dia 20 de outubro, a justiça da Pennsylvania considerou o pedido improcedente. O juiz apontou que não havia prova de que as pessoas estavam na lista e que não poderia cercear os direitos de eleitores potencialmente elegíveis por causa da palavra de uma fundação privada. Ou seja, apesar de chorar, a denúncia não colou. Resumindo. Nem há prova de que, de fato, a 21 mil pessoas mortas na lista de votação, a denúncia anterior da mesma entidade demonstrou estar equivocada, de acordo com o The New York Times, tampou qualquer prova de que mortos votaram ou mesmo que votaram em Biden. Joe Biden, candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, é pedófilo. É pedófilo? Prova vídeo. Vídeos comprovam que o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, quer dizer, que o agora presidente eleito dos Estados Unidos, a presidência, ou melhor, que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, é um pedófilo. E imagens mostram ele assijando crianças. O termo fake news ganhou notoriedade no mundo quando a campanha presidência norte-americana de 2016 foi inundada delas. A grande maioria é vinda de Donald Trump. Passados quatro anos, estamos diante de uma nova campanha nos Estados Unidos e mais um avalanche de balelas. Vamos tratar a primeira delas aqui. Quer dizer, através do post.org. Tem circulado na internet um vídeo, que não iremos exibir no site, que seria a prova de que o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, seria um pedófilo. As imagens, em câmera lenta e com uma música digna de filmes suspensos de quinta categoria, mostram que seria uma sede a sede do candidato. As publicações foram reforçadas por acusações do filho de Donald Trump, esses filhos presidentes. Em uma postagem, ele chega a falar com todas as palavras que Joe Biden seria pedófilo. No Brasil, as mensagens chegaram da seguinte forma. Primeira versão. Agora sim, a esquerda progressista mundial está querendo colocar um conhecido pedófilo na presidência dos Estados Unidos. Joe Biden flagrado sem conseguir se conter. Filho da mãe. Canalha. Essa é a primeira versão. A segunda. Joe Biden, o candidato da esquerda progressista americana, democrata, observem seu comportamento com as meninas, crianças e adolescentes. Agora vem cá. Será que vídeo prova que Joe Biden, candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, é pedófilo? O vídeo criado na medida para impressionar os eleitores norte-americanos realizou tanto que chegou ao Brasil. Só um detalhe. As acordações que envolvem Joe Biden e pedofilia não se sustentam. Antes de tudo, precisamos entender o que é pedofilia. Como foi falado neste texto, o senso comum acaba fazendo o termo se utilizar de forma errada. A pedofilia, de acordo com a CID, classificação internacional de doenças, é uma parafilia. Pedofilia, ou seja, é considerada uma doença. O crime é o abuso de crianças e adolescentes. Relembre o que foi escrito sobre o assunto. Segundo a classificação internacional de doenças, referência mundial para definir patologias, a pedofilia é uma forma de parafilia, assim como sadomasoquismo, voerismo, entre outros. Portanto, já é considerada uma doença. Sim, amigos. Pedofilia é um tema médico e não criminal. No direito, não existe o crime de pedofilia. Tudo bem, mas se pedofilia não é crime, o que é crime? O que é considerado criminal abuso sexual de crianças e adolescentes? E apesar de muita gente dizer que é tudo igual, na realidade uma coisa é X e outra é Y. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma pessoa pode possuir a doença, a pedofilia, mas nunca consumar o ato, abuso sexual. No caso onde a pessoa não tenha controle sobre a doença e venha cometer o crime, então dizemos que houve um abuso sexual causado pela pedofilia, ou por alguém que sofre da doença. Vale lembrar ainda que há possibilidade de a pessoa cometer o abuso sexual sem ter a doença. Quem decide isso é um médico. Partindo desse pressuposto, temos três hipóteses a serem avaliadas com base nas publicações. 1. Joe Biden sofre da parafilia chamada perofilia. 2. O termo foi utilizado de forma errada e há acusação de que Joe Biden abusa de crianças. 3. Joe Biden é o pedófilo e abusa de crianças. Como vocês viram, as acusações são gravíssimas. Por isso mesmo precisaríamos de provas para as sustentadas. No caso da doença, um laudo médico. No caso da acusação de abuso, um inquérito policial ou uma denúncia formal. Sabe o que temos? Como diz o Tadeu Schmidt? Nada! Ao buscar sobre o assunto, Joe Biden e pedofilia só encontramos o vídeo que tem um caráter probatório nível zero e diversos desmentidos na imprensa norte-americana sobre acusação de Donald Trump Jr. contra o candidato democrata. O New York Times foi categórico ao falar que as acusações de Donald Trump Jr. não tem base nenhuma. O Vox fez uma análise em que aponta que não há qualquer prova contra as acusações de que a brincadeira vai ser a base para tornar ideias extremadas como comuns. A Forbes citou uma resposta de Biden que classificou a publicação como doentia. E o site Fact Checking, PolitFact, classificou como uma muito falsa acusação. Em todos os textos, é citado que existe uma acusação de assédio contra Biden de uma mulher adulta, porém não há condenação. Antes que você pense que a acusação o faz diferente do Trump, é bom lembrar que o presidente dos Estados Unidos carrega mais de uma dezena de acusações de assédio. Resumindo, não há prova de que Joe Biden seja um pedófilo ou mesmo que tenha abusado de crianças e adolescentes. O vídeo é apenas um amontoado de imagens que não provam nada, devidamente traumatizado com o intuito eleitoral e não recai, pelo menos por enquanto, nenhuma acusação ou prova de que Joe Biden tenha cometido crime de abuso de crianças e adolescentes ou que seja um pedófilo. Trump colocou marca d'água secreta em cédulas de votação nos Estados Unidos? Trump manda colocar marca d'água em cédulas de votação sem que democratas saibam para monitorar fraude na votação nos Estados Unidos. As eleições não andam fáceis para ninguém, já dizia o cantor Leonardo, mas pega fogo o cabaré. Neste caso, o cabaré são os próprios Estados Unidos. As eleições presidenciais estadunidenses têm deixado o mundo todo de cabelo em pé. A tensão está grande, mas de acordo com os veículos de comunicação dos Estados Unidos, o resultado deve sair... O resultado, na verdade, o resultado saiu neste sábado e a tendência é para a vitória de Joe Biden. Na verdade, extraoficialmente, Joe Biden foi eleito. Neste meio tempo, denúncia é o que não tem faltado, especialmente por parte do presidente Donald Trump. De acordo com ele, as eleições estariam sendo fraudadas. E é claro que os disseminadores de fake news não iriam sossegar frente a tanta confusão. E de acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, o presidente candidato Donald Trump teria planejado um esquema que poderia aprovar uma fraude eleitoral em 2020. Segundo o texto, Trump teria ordenado que as células de votação tivessem uma marca d'água. Ainda segundo a mensagem, o Partido Democrata não sabia de nada e com isso teria imprimido diversas células falsas para fraudar as eleições. Confira! São três versões. A primeira é um pouco mais longa. Prevendo possíveis fraudes na eleição, o presidente Trump ordenou que as células de votação tivessem uma marca d'água. Já existe o indício de várias fraudes, principalmente de centenas de células falsas mandadas imprimir pelos democratas que não sabiam na marca d'água. Se ficar comprovado, a fraude nas eleições americanas é considerada crime de traição. E lá, a traição é punida com a pena capital. Segunda versão. Trump mandou fazer cédulas verdadeiras com marca d'água. Os democratas pediram para a China falsificar as cédulas. O cara está sempre à frente. Lá, a traição é punida com pena de morte. Essa eleição acaba no tribunal. Terceira versão. Marca d'água secreta foi inserida nas células de votação. Os democratas não sabiam e introduziram cédulas falsas. Se isso for verdade, será fácil comprovar fraude. Agora vem cá. Será que Trump colocou marca d'água em cédulas de votação secretamente? Dada a situação, a mensagem viralizou nas redes sociais, em especial no Facebook. Já são centenas de compartilhamentos apenas em uma publicação. Apesar disso, a história não passa de balela. Ao ler as publicações, é possível identificar que ela apresenta diversas características de fake news, como o caráter vago, bastante alarmista, os erros portugueses e a falta de fontes confiáveis. Além disso, infelizmente, informações falsas sobre fraudes eleitorais de gente que não sabe perder são comuns. A equipe do boss.org já desmentiu em números delas, como a que dizia, que caminhões de lixo teriam jogado o boss de Trump no lixo. Também a que indicava que Bolsonaro teria vencido no primeiro turno e as eleições de 2018 teriam sido fraudadas. E, por fim, a que apontava que a URSAL estaria preparando uma fraude nas ruas eletrônicas para as eleições de 2020 no Brasil. Pois bem, resolvemos procurar por outras informações e descobrimos que a história é mais falsa do que nota de 3 reais. 3 reais! 3 reais! 3! 3! 3 reais! Para começar, a marca d'água em algumas cédulas não tem nada de secreta. Ao contrário do Brasil, que possui o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nos Estados Unidos a eleição é tão confusa que não existe um órgão centralizador do pleito eleitoral. Desta forma, cada estado tem autonomia para decidir as regras que vão valer durante a eleição. Dentre elas, como serão as urnas e as cédulas para a votação. Por conta disso, o vencedor da disputa presidencial sempre é decretado pela imprensa, que acompanha a contagem de votos. De acordo com os serviços de fact-checking nos Estados Unidos, o governo central não possui autonomia para fazer nada em relação a essas eleições. Segundo os serviços de checagem, as cédulas são impressas por empresas especializadas mediante projeto aprovado pelos serviços postados dos Estados Unidos. Além disso, os serviços fact-checking alegam que nada poderia ser feito de forma secreta, uma vez que isso poderia configurar uma trapaça. Como se isso não bastasse, os serviços de checagem ainda indicaram que, de fato, alguns Estados adotaram as cédulas com marca d'água com a Califórnia de forma pública e notória, e não secreta. Entretanto, elas não foram encomendadas pelo presidente candidato Donald Trump. Tanto que no estado citado em Idaho, que também usou marca d'água nas cédulas, há documentos públicos falando sobre a marca d'água. Em resumo, a história que diz que Trump colocou marcas d'água secretas nas cédulas de votação é falsa. O governo federal dos Estados Unidos não tem o poder de digitar as regras nas eleições do país. Neste caso, são os governos estaduais e locais que definem as regras para as eleições, inclusive a confecção das cédulas de votação. Além disso, de fato, alguns Estados adotaram a marca d'água. Porém, neste caso, havia indicação da marca na cédula, não sendo nada secreto. Ou seja, a história não passa de balera. Enguia, escapa de virar jantar de garça ao perfurar a garganta dela em pleno ar. O momento em que uma enguia perfurou o estômago de uma garça foi registrado pelo engenheiro Sam Davis, de 58 anos, que já tinha, por hobby, a observação da natureza em seu trabalho em Maryland, nos Estados Unidos. Embora haja publicações em redes sociais datadas de agosto deste ano, a imagem repercutiu internacionalmente nesta semana quando portais de notícias estrangeiros a divulgaram. Fui para o refúgio fotografar raposas e águias e tudo o que podia ser interessante. Havia duas águias jovens que viram a situação das garças e estavam seguindo-a. Suponho que sentiram uma refeição. Inicialmente pensei que a garça fosse mordida no pescoço por uma cobra e uma enguia. Quando cheguei em casa e editei as fotos, vi que era uma enguia que estava passando pelo pescoço dela. Eu podia ver seus olhos e ela ainda estava viva, relatou o fotógrafo sobre o episódio segundo o jornal do Sam. O tabuleiro explicou que as enguias, a espécie fotografada, vivem a maior parte da vida enterradas na areia e podem crescer até 2 metros ou mais de comprimento. Se atacadas por predadores, podem às vezes acabar fugindo por terem uma extremidade ponte aguda usada para cavar ou se proteger. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. O queijo. Um mineiro caminha em uma rodovia segurando um queijo. Aí chega um caminhoneiro e diz. E aí chega um caminhoneiro e diz. Ae, vamos comer o rodandão? Junto o mineiro respondeu. Vamos uai, mas quem vai segurar o queijo? E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela conta e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de domingo 8 de novembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Se Deus quiser os anjos do Senhor permitir. Tchau pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é. Ah papai. Nós não somos os criadores do universo. Com certeza. Somos filhos do grande criador. Fui. 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 E aí Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti